O animal é bom, mas dá o maior trabalho. Olha o que essa gatinha tá fazendo aqui na minha cozinha. A mãe dela pegou um bichinho pra ela, um passarinho. Olha pra você ver a farra que ela tá fazendo com esse passarinho. E olha a bagunça da minha cozinha, cheia de pena. Ela tá despenando o passarinho. E a minha cozinha tá ficando toda bagunçada de pena. Dela brincando aqui com o passarinho. A gente vai tentar pegar, a hora que tenta pegar, ela corre. Juju! Lá, a mãe dela tá ali, vigiando ela. E ela tá aqui fazendo toda bagunça com o passarinho. É bom ter animal em casa, mas tem um prejuízo também, a bagunça. Que fica toda bagunçada. O que você tá fazendo aí, Juju? Já tá bagunçando aqui, despenando o passarinho, todinho. Juju! E isso, você tá, olha. E aí E aí E aí E aí E aí